Pessoas vivendo com lesão medular estão impossibilitados de fazer a fisioterapia de rotina devido ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Como alternativa, eles vão fazendo exercícios físicos nas suas residências. Nico Afonso e Costa Mangnás são parte destes pacientes. Eles explicam a importância desta atividade para a sua saúde. Nesse estado não pode ficar sem fazer o exercício. Tem que fazer qualquer coisa. Mesmo aqui na cadeira de rodas tem alguns pesos que tenho me exercitado para poder ter balança. Não pode ficar assim porque o corpo fica muito pesado. É difícil ficar nesse estado, ficar na cadeira de rodas sem exercer nenhum exercício. É difícil. Eu no hospital, eu aconselho quem tem que tentar fazer alguma coisa. Tem que fazer exercício. Não pode depender de uma outra pessoa. Tem que tentar fazer exercício mesmo. Isso que tem me ajudado muito. Porque eu era uma pessoa que não sentia dores do meu corpo. Mas agora estou a sofrer de dores. Isso quer dizer que é uma forma de vida. Porque a pessoa que não sente dores não é uma esperança. Eu estou a sofrer de dores mesmo. Vai através do exercício. Porque quando muito faço exercício, daí que o sangue circula bem, não tem problemas. Ajuda muito. E temos que fazer muito. Ajuda muito. Porque eu... Está vendo os meus férios como estão? Se você não treina, as pernas encolham muito e os dedos dobram. Mas fazendo exercício, isso tudo não acontece. O sangue circula de maneira como... Mesmo tendo ferido assim, cura-se o rapidamente. Porque o sangue está cercado, não tem dificuldade a se curar. Isso é muito bom fazer o exercício. Neko Afonso sofreu baleamento na África do Sul. E sofreu a medula espinal. Desde então, usa a cadeira de rodas. Ele diz que a pessoa com deficiência, que não pratica exercícios físicos, pode ter uma vida complicada. Sem fazer a fisioterapia, nós deficientes, o corpo fica pesado. Então, tem que arranjar uma maneira de se fazer fisioterapia. Às vezes, saio aí embaixo na sala, estendo uma coisa ali embaixo da julezo, começo a fazer o meu exercício. Porque tem que se fazer, não pode parar. Se você ficar parado sem fazer fisioterapia, o corpo fica pesado. Para se transferir da cama para a cadeira de rodas, ou da cadeira de rodas para o sofá, ou de cadeira de rodas para a cadeira, torna-se difícil. Então, tem que se fazer, arranjar uma maneira de se exercitar, não é como não pode parar. Teresa Tiago, diretora do Departamento da Medicina Física e Reabilitação do Hospital Central do Mputo, diz que a reabilitação possibilita a pessoa ter uma vida saudável e independente. A reabilitação é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Se nós não potenciarmos uma pessoa para o ganho da sua capacidade, ou seja, para a melhoria de qualidade de vida que leva, isto acarreta limitações. E uma vida com limitações, uma vida sem independência é uma vida triste. Então, nós profissionais desta área, estamos realmente tristes pelo fato de saber que já não podemos ter os nossos utentes a beneficiarem-se deste precioso tratamento. Neste período da Covid-19, os fisiatras recomendam a realização de exercícios físicos em casa. Para que realmente não haja retrocesso naqueles utentes, naqueles pacientes que já vinham fazendo o tratamento rehabilitador, nós deixamos recomendações, deixe as pessoas continuarem no seu domicílio a atividade física, para que elas não possam ter as complicações que o sedentarismo, ou seja, as complicações que resultariam pelo fato destas pessoas pararem de fazer o tratamento. E nós instruímos as pessoas, capacitamos as pessoas para que elas continuem o tratamento no domicílio. Diria que cada tratamento para cada pessoa é diferente, porque cada caso é um caso. Mas cada pessoa foi instruída pela equipa de reabilitação daquilo que deve fazer em casa, enquanto estivermos nesta situação em que a pandemia por Covid-19 assola o mundo e também assola, claro que nós somos diferentes, Moçambique. As pessoas vivendo com lesão medular deixam o apelo. Vamos cuidar, evitar, principalmente nós que andamos de cadeira de droga, evitar levar a cadeira de droga para a rua, porque pode contrair o vírus, estarmos sempre a lavar as mãos com sabão ou utilizarmos o álcool em gel para podermos evitar o coronavírus, porque é uma doença que mata. Então, nós como já somos pessoas já com problemas, não vamos trazer mais problemas para nós. Então, é esse apelo que eu deixo para os meus colegas. Não podemos parar de fazer exercícios, porque está vendo como estamos já neste momento de pandemia, em todas as coisas estão paradas, no hospital, ninguém vai nos atender. Tem que, pelo menos, fazer a coisa que eu fiz aqui. Você faz tudo, porque a mesma coisa que eu faço aqui é a mesma coisa que fizemos no hospital.